E aí pessoal, beleza? Tão começando mais um vídeo aqui no Roller Coaster Tycoon World, certo? Dessa vez mano, esse brinquedo aqui tá um sucesso como vocês já viram no último vídeo Vou aproveitar aqui e vou colocar dois contos aí mano É o brinquedo radical, o brinquedo perigoso, tem que ser cobrado do real né mano Não pode ser tão barato assim O cara é um mercenário, mas é louco E olha lá galera, os caras esqueceram do carrossel aqui mano Todo mundo no brinquedo novo ali, nesse brinquedo aqui, todo mundo esqueceu do carrossel Que tristeza hein Mas enfim, vamos lá, vamos construir essa pracinha de alimentação Acho que eu vou fazer ela aqui galera, nesse espaço aqui ó Um espaço legal né, eu faço aqui, vou fazer ela aqui ó Vamos só esperar chegar uma hora boa aqui que eu vou travar o horário Ixi, não deu Quero travar o horário galera, pra ficar num sempre de dia mano Mas enfim, vamos lá O que a gente pode fazer aqui? A praça de alimentação galera, eu sempre gosto de fazer assim ó Eu gosto de pegar uma coisa desse daqui mano Gosto de pegar um bagulhete desse aqui ó, deixa eu ver Qual que a gente vai escolher dessa vez Ah, deixa eu ver um bem legal E é legal galera, que isso aqui é cada um é um tema diferente tá vendo? Você pode criar vários temas no seu parque Mas enfim, vou pegar esse daqui ó Vou colocar desse, eu falei que ia fazer aqui mas vai ficar muito apertado mano, não vai caber ó Vou colocar ele aqui Isso, colocar ele aqui assim Calma, é assim Pronto Agora, o que que a gente faz? A gente pega um caminho e liga até lá Primeiro passo Cadê? Caminhos, isso Daqui pra cá Fechou Abrimos a nossa pracinha O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui e pegar os edifícios né mano? Comidas e bebidas Ah, tem, claro A gente tem aqui loja de presente De bexiga, balão, todas essas coisas tudo Mas vamos começar pela praça de alimentação né? Vamos lá, vamos comprar o que? Vamos colocar primeiramente Um desse aqui né? De bebidas Vamos colocar bebidas Aí, calma, 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 calma Tá chegando, tá chegando, tá chegando Aí, colocar uma loja de bebidas Uma loja de hambúrguer Tudo no mesmo tema galera Sempre quando você começar a fazer um tema Continue esse tema Pelo menos nessa região Pra não ficar feio né mano? Não ficar feio o parque Colocamos aqui Hambúrguer Mais o que? A gente pode colocar um sushizinho Vai, sushizinho Colocar um sushizinho aqui do lado Caramba, por que esse negócio sempre tá virado pro lado que eu não quero mano? É brincadeira hein? Brincadeira O negócio sempre tá virado pro lado errado Vamos colocar aqui sushi Vamos colocar mais o que que a gente tem aqui? É... Isso aqui né? Que seria o que? Uma barraca de comida saudável Deve ser salada essas coisas né mano? Vamos colocar uma de cada Colocar uma de cada aqui Porque tem que ter bastante variedade Porque somos muitos públicos E nem todo mundo gosta da mesma coisa né? Tá, colocar uma aqui Tem mais o que pra gente colocar aqui? Cachorro quente Não, cachorro quente Lógico Cachorro quente Que espaguete Tem espaguete Mas o que? Espaguete, taco e agudão doce Firmeza Eu vou colocar agudão doce não Ou vou Vou colocar assim Vai colocar tudo Colocar uma de cada Vamos lá Espaguete Ae Taco Opa Calma Fiz bosta aqui Taco Colocar aqui do ladinho Colocar mais próximo aqui pra caber né? Ae E agudão doce Outro lado Tá bom Eu sei que não tá ficando tão simétrico Assim tão reto Mas já tá ótimo assim É o que? Eu tô perdendo dinheiro Meu Deus Para, para tudo Eu tô perdendo dinheiro galera Mano Eu esqueci Eu fui comprando as coisas aqui E esqueci de colocar o caminho mano Não abri Não tô ganhando dinheiro Nossa Chapei o globo galera Calma aí Vamos resolver essa situação aqui logo Beleza Vamos abrir isso daqui Enquanto a gente Vamos abrir o que a gente pode abrir aqui Que a gente já vai ganhando dinheiro né? Nossa Esse negócio é caro assim mano Nossa É caro assim Eu tenho pouco dinheiro É o que aconteceu Não sei Não sei que deu ruim aí Vamos ligar isso aqui aqui Isso aqui é aqui E vamos abrir tudo Abre tudo aí mano Abre tudo aí que eu tô precisando É mais de grana Já era Pode tirar do pausa Abriu 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 As comidas galera Não vou mexer no preço Porque enfim Se colocaram esse preço Deve ser bom esse preço né mano Vamos esperar ganhar algum dinheirinho galera Que eu já vou colocar vários bancos aqui Lixeira né Porque os povos sujam muito o parque E é isso aí mano Nossa Olha aqui a fila Nossa Olha lá galera Olha lá Os caras chegam aqui pra brincar Eles voltam Porque a fila tá muito grande Aí isso é ruim mano A reputação do parque fica ruim Mas enfim Tem como aumentar aqui as coisas não Vamos lá Número de ciclos Não sei Aguardar paciente cheio Tá Tá É Não tem muito o que mexer não Vamos deixar aqui tocando uma música De aventura Ai ai Os instantes estão reclamando Que seu parque está muito lotado Tá vendo galera Isso que eu falei pra vocês Mas enfim A gente já vai resolver isso aí Tamo com o Milão agora Conseguimos ganhar o dinheirinho aqui Vamos colocar outra barraquinha lá que faltava Que era de algodão doce né Cadê Isso Algodão doce Depois a gente vai começar a colocar umas lojinhas de presente De bexiga Balão Ursinha Essas coisas Colocar aqui do lado Cadê o caminho Firmeza Já era Vamos abrir aqui Pronto Vamos já estudando galera Uma nova atração Pro nosso parque Brinquedo infantil Será Brinquedo infantil Atrações de família Radicais Acho que eu vou colocar mais um radical galera Porque o que o pessoal gostou mesmo foi de radical né Porque olha isso aqui Olha isso aqui Se os caras não gostou de radical Eu não sei porque eles gostam não Porque é a situação desse negócio aqui Vou puxar mais um caminhozão aqui Médio É Médio tá bom Vou puxar mais um caminhozinho aqui Vamos puxar mais perto vai Puxar mais perto aqui assim ó Opa Aí Aí a gente já liga ali ó Será que eu consigo passar por aqui? Se eu conseguir passar por aqui vai ficar legal hein Ô Consigo Olha que legal mano Vamos passar embaixo do brinquedo Que da hora Mas enfim Nossa Ficou bem retinho isso aqui hein Olha como que ficou reto Malandro Mas tá Vamos colocando os outros brinquedos aqui já Vamos colocar o que? Ahn Tufão O que que é isso aqui tufão? Nossa O negócio é grande hein Cabe aqui será? Caraca O tufão é grande mano Não cabe aqui não É galera Não vai caber isso aqui não Vou ter que colocar em outro lugar Girador Girador também Caraca São os brinquedos gigantes Vamos lá Pêndulo Eu quero colocar o brinquedo aqui galera Depois eu coloco os grandes Beleza? Por isso que eu tô procurando o pequenininho aqui Pêndulo Firmeza Vai ser esse mesmo Como que a gente vai fazer? Colocar a entrada dele virada pra lá Pra nossa fila render né Como vocês já conhecem Firmeza Vamos criar aqui a fila E nossa Esse parque fica de noite muito rápido mano Isso é louco Vamos lá Pegamos aqui Puxamos pra cá Será que isso aqui vai lotar muito mano? Não sei Eu vou fazer uma fila desse tamanho aqui Esse tamanho aqui eu acho que tá legal já Tá não galera? Acho que tá legal desse tamanho Tá legal desse tamanho aqui já Vamos puxar agora uma pista de saída Aqui 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 Vamos lá Puxar pro lado Puxou pra cá Aê Vamos abrir o brinquedão aqui E vamos esperar que seja sucesso né mano Esperar aí o garotão fazer sucesso E aí Como é que vai ficar? Mano Segunda-feira o parque lotado Desse jeito tem 630 pessoas no parque Por que? O que tá acontecendo aqui? Tá Tá caindo as pessoas Alguns visitantes vão ficando entediados Por muito tempo de esfila Muito tempo de espera na fila Carrossel quebrou Vixe mano Ah lá Mas enfim Os dois brinquedos aqui estão cheios Os nossos dois principais né mano Tem esse daqui Tem um novo que a gente colocou lá agora Espero que ele enja também Aquele lote Vamos ver como é que tá a nossa pracinha aqui Agora a gente consegue colocar as coisas já né Vamos lá Cadê? Cenários 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 Isso Banco Vamos colocar vários banquinhos aqui né galera Pro pessoal comer tranquilex Apesar que já tem aqui Mas vamos colocar mais Aê Colocar um aqui Colocou aqui assim também Colocou tá aqui Mais aonde? Mais aqui Também aqui ó Coloca aqui Vamos lotar de banco E lixeira também né mano Porque na praça de alimentação Todo mundo vai se recomendo Jogando lixo pra fora do parque Não dá né Ixi coloquei esse negócio aqui Ficou meio apertado hein Colocar a lixeira aqui A lixeira aqui A lixeira aqui Outra aqui Eu acho que já tá bom já Vamos espalhando mais lixeira pra cá Que nessa parte do parque não tem né galera E eu não quero que os pessoal Nossa que brinca do barulhento E eu não quero que o pessoal jogue lixo no chão Aê já era Ih quebrou Ih quebrou o brinquedo Poxa vida mano Olha isso Porra bicho Quebrou o brinquedo mano Cadê tem quantos mecânicos Nessa josa aqui Coloca 3 mano Vai Um mecânico pra cada brinque Porra bicho Mas é bom que todo mundo vem pra cá Olha lá Quero ver agora hein Quero ver mano Poxa brinquedo aqui Cabe várias pessoas hein Ó Vou parar o tempo Passar devagarzinho E vamos aqui Que eu quero ver como é que é né mano Câmera da atração Vai véi Ô meu Jesus Cristo Galera não sei Tá com bug aqui no que aí Enfim Vamos deixar aqui lotando Brinquedinho Cadê já arrumou o brinquedão aqui não Porra ainda não Arrumou Como é que tá a fila aqui Lotada demais hein Carrocelotado também Eita que o parque tá só legal Mano tem os povos tristes Que que você tá triste garotão Gosta de cozinha italiana Pô mas aí também você já tá querendo demais né meu truta Você E meteorofóbico Eu não sei o que que é isso Você Gosta de faroeste Olha o faroeste aqui doidão Enfim galera Os povos tão meio bravinhos aqui Mas daqui a pouco eles melhoram Vamos colocar aqui Loja de presentes Bexigas Colocar de bexiga aqui Colocar um negocinho de bexiga aqui Vamos colocar um negocinho de ursinho também Do faroeste né Que essa praçinha aqui O tema dela é faroeste Vou continuar deixando faroeste né Que isso vai virar uma farofada Esse aqui né Faroeste misturado com não sei o que Com não sei o que Esse aqui dos dedinhos também Aê Puxou Coloca aqui no canto Aê Óculos Boneca Mas isso aqui não precisa Vamos por enquanto Deixar só isso aqui mesmo Vamos lá Ligar aqui Você liga aqui E você liga aqui E galera Uma coisa que eu sempre gosto de fazer mano É por exemplo Aqui na bexiga mano Eu gosto de deixar bem baratinho Eu gosto de deixar tipo Um dólar aqui ó Que é legal mano Que você vê várias pessoas No parque Essa bexiga Porque se for muito caro O pessoal acaba não comprando né Esse aqui eu vou deixar 2,50 Porque afinal de contas é um urso né Esse aqui 2,50 também E pronto Já era Vamos deixar o tempo passando rápido de novo Vamos ver como é que tá a situação Nossa os brinquedos tudo lotado velho É Eu acho que realmente Tá na hora da gente colocar Outra atração já Vamos colocar mais uma atração aqui De famíliazinha Só pra preencher esse espaço aqui Uma pequenininha Vamos ver o que tem aqui Roda do faroeste Isso Essa mesma aqui que não é muito grande Só pra preencher esse espaço Mas não quer ir por causa da fila Bora bicho Por que não tá querendo ir Agora vai Deixa aqui Isso garotão Vamos lá Vamos ligar aqui Pegar as filas Caminho de ostra Pegou aqui Puxou aqui Puxou aqui Voltou aqui Voltou aqui Voltou aqui Voltou aqui Nossa o cara fez uma cobrinha na fila Pegou a saída Ligou aqui a saída Abriu o brinquedinho Pronto É Isso aí Nosso parque tá bem legal hein galera 705 pessoas Felicidade aqui Felicidade dos visitantes Estão muito boa Os visitantes estão reclamando que seus caminhos estão muito sujos Contrate mais zeladores Mais zeladores Mano do céu Esses povos são muito porcos Vamos lá Serviço do parque Não aqui Equipe O que a gente precisa pra ter esse grande aqui Mano não sei Será que a gente tem que continuar o tutorial Vamos aprender a construir a montanha-russa Não Construa uma montanha-russa Com avaliação acima de 6 Uma das suas atrações Aqui sou Filmeza Vamos pulando esse tutorialzinho aqui galera Que é muito chatinho Filmeza Vamos pular esse aqui Vamos tentar construir a primeira montanha-russa Vai Vamos construir a nossa primeira montanha-russa Será que a gente consegue já Montanha-russa Ir pra montanha-russa Apolo Eita que a bichona é grande Corredor cósmico Moleque Vou ter que construir essa montanha-russa no final do parque Olha o tamanho dessa montanha-russa mano Vixe Maria Cadê Vamos ver essa daqui Tipo de madeira Ué Não tá Não tá ainda Essa daqui É meio bugada isso aqui galera Porque tá em alfa ainda o jogo né Minha versão do jogo é alfa Ah Essas daqui não tá indo Não sei porquê Mas enfim Vamos construir uma dessa daqui Qual que é a emoção dessa daqui Acima de 3 Será O ruim aqui não mostra né mano Porra Vamos ver uma aqui Bem radical aqui mano Vamos ver Essa aqui parece radical É Vamos ver se tem uma aqui mais braba Essa aqui É Essa aqui parece que é brabona hein Vamos ver a outra aqui Opa Essa aqui mesmo Vai ser essa aqui mesmo Fechou Fechou moleque doido Cadê Onde é que a gente vai colocar isso aqui Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos virar pra cá Virar pra cá assim Aí Nossa Que legal Montanha-russa passando Por meio da Nossa Isso aqui vai ficar legal hein Isso aqui vai ficar legal hein Olha mano Isso aqui Nossa Isso aqui vai ficar da hora Depois ainda vou colocar uns caminhuzinhos ali Nossa Vai ficar da hora isso aqui mano Firmeza Colocamos aqui Mais pro ladinho Não Mais pro ladinho não Aqui tá ótimo Isso Aê garotão Agora essa aqui Essa aqui tem que ter Essa Mano Essa aqui tem que ter a fila Grande é pouco Essa aqui tem que ter a fila gigante mano Gigante Vou mostrar aqui o tamanho da fila pra vocês Que eu vou fazer aqui do garotão Vamos dar uma baixadinha aqui Porque tá muito alto né Firmeza Colocamos aqui Voltamos aqui Baixando ainda Firmeza Voltamos pra cá ainda Tentando abaixar mais ainda Certo Aqui Cadê ele Pera aí Vamos construir a primeira fila A rua pra cá né A rua Vamos continuar essa rua aqui Ah meu truto Tem que tá lagando o jogo Vamos continuar essa rua pra cá E ela vindo pra cá Beleza Aí agora vamos terminar aqui a fila Fila Ostra Viemos até Aqui Descemos aqui Que curva é em O que rapaz Tá ficando doido é Tá chapando a rede globo Vai ser assim então O cara tá aí falando que a curva é Ai mano Eu tenho raiva quando esse negócio Zua Zua assim Vocês não tem noção da raiva que eu fico Beleza Pegamos aqui Caminho de ostra Vem até aqui Desce Curva é Egrimina onde Meu filho Beleza Aqui veio Ô galera Não tá dando certo isso aqui não Mano Vou pensar aqui Como é que eu vou fazer Opa Deu Deu Ah Tive uma ideia Tive uma ideia Levanta Opa Pera Levanta essa bodega aí Levanta esse negócio aí filhão Não tá querendo levantar por que Hã Isso Aqui assim Não Vamos deixar na altura aqui tá Cadê Sem subir muito Isso Aqui tá bom A gente vem até aqui Já vai descendo né Vamos descendo Isso Tudo pro chão Aqui Firmeza Vocês tão falando Nossa Mas que filhagem errada Pra que tudo isso Meu Jesus Você tá ficando louco Não mano Não Vocês vão Quando eu abrir a montanha russa Vocês vão entender Porque eu deixei a fila grande Consigo aqui ainda não Pura Aê E Mano Também já tá difícil hein Não tô querendo mais a fila grande Vocês tão vendo Mas é porque não tá dando Aê Agora vai Aê Garotão Oê Garotão nada Vixi E aí mano Agora vai Ih galera Tá zoado Aí deu Pronto Ficou zoadão aqui Mas tá ótimo Firmeza Agora vamos construir a saída A saída Eu quero construir por cima Dessa daqui mano Fazer só Só os caminhos doidos Tô fazendo né galera Cadê a saída do negócio Saída é do outro lado mesmo Saída desse lado Calma Caminho pequeno Doidão Isso Aí a gente vai fazer O caminho como Deixa eu ver Tem que passar por aqui Mais baixo que a montanha-russa Vai grimir demais Relaxa Relaxa Aqui Aê Passamos pra cá Tranquilo Agora vamos ter que passar Por cima dessa Passar por cima dessa aqui Caraca Eu tô fazendo Um ninho de cobra aqui galera Mas vai ficar legal Vai ficar legal mano Vai ficar legal Aí A gente passa por cima aqui Aqui a gente passa também Nossa A altura aqui tá O negócio Nove metros de altura Imagina essa criança A cadeira de cima Tchau Vai pro cemitério Já era Vixi Que eu vou ter que puxar um pouquinho Mais pra frente Calma Fazer uma minizinha Assim Vou ter que esticar Essa avenidona aqui Médio Aê Vou ter que esticar Essa mandioca Já aproveitar Já ligar aqui Lógico Aê Vamos continuar aqui Agora Caminho pequeno Tudo pro chão Agora Agora não é que segue Descer Ixi Aê Tudo pro chão Tudo pro chão E liga aqui E aí mano Qual foi? Qual foi mané? Ai meu Deus do céu Que raiva que eu tenho Quando esse negócio Não quer ligar Por que não vai ligar Meu filho Posso saber Por que não vai ligar? Oxi 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 Agora vai Pô mano Sério que eu vou ter que Puxar até aqui? Ô brincadeira Hein mano Vamos pegar aqui ó Liga aqui reto Agora não liga isso aqui Vai ser uma saída exclusiva Pra montanha russa Só pra ela Saída exclusiva Aê Já era Vamos abrir agora Nossa montanha russa Tem que testar primeiro né Vamos fazer parte do teste Eita mano Calma Vai devagar o tempo Que eu quero testar bonitinho Aê Vamos lá Olha lá o negócio subindo É agora galera É agora malandro Ai papai Ai Ai Nossa Quero só ver agora hein Moleque Aita Olha Nossa Como que eu queria estar nessa montanha russa Olha que da hora o bagulho mano Nossa A montanha russa aqui é bem louca Olha passando Nossa Que da hora mano Ficou passando perto das árvores aqui Olha que bem louco Nossa Tive uma ideia genial Pode falar galera Olha lá Pode falar mano Olha lá passando no meio das árvores Riozinho ali embaixo Nossa Ficou muito bonito isso aqui mano Tô orgulhoso de mim mesmo Meu Jesus Cristo Olha lá Nossa É Aqui tá ficando mais lentinho Mas mesmo assim tá da hora mano Olha lá Ixi Agora começou a reta do Do atronom de telelagos Aê Olha lá Agora tá legal mano Tá legal Tá legal Gostei Curti pra caramba Curti 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 Gostei demais Vamos lá Vai testar Vai falar que tá aprovado Mano Eu queria fazer um negócio Galera Nossa eu esqueci Antes de abrir mano Eu queria colocar aqui Número de ciclos Não Número de trens Ah não dá pra aumentar O número de trens Esse aqui Mais firmeza Vamos ver aqui Como é que ficou Os status dela Número de emoção 4,6 Intensidade 6,5 Mano Tá passando um carro do ovo Aqui na rua galera Porra Calma aí Pronto galera Passou já aqui o caminhão do O carro do ovo jumbo As ideias Cara Vamos abrir aqui a montanha-russa Mano O preço Vai ser 6 contas A montanha-russa A montanha-russa é a montanha-russa Né galera A gente não Tem que ter dado de cobrar caro Porque A montanha-russa Só se liga na montanha-russa Você é louco Vamos adiantar o tempo bem rapidão aqui Mano Pra poder Encher logo o negócio E galera Eu tenho uns brinquedos Olha lá mano Tá ficando muito parado os brinquedos Galera Eu vou ter que comprar mais mecânicos Eu só não sei porque Ainda não liberou Tá Eu não sei porque Ainda não liberou Os serviços grandes aqui Mano Os grandes aqui Não sei porque Mas enfim Vamos colocar o pequeno mesmo Porque o grande A gente conseguiu colocar 10 10 carinha Mano Mas enfim Como não liberou A gente vai com o pequenininho Mesmo né Olha lá A montanha-russa tá funcionando Tá Vamos colocar aqui Vira 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 Aí Chegou aqui Já era Colocou Uma pista de tijolo Mano O que esse maluco tá fazendo aqui Aqui é a área de trabalho Mano Eu vou colocar ali galera Eu vou colocar uma plaquinha ali Pra ninguém passar pra cá Mecânicos Três mecânicas aí por favor Obrigado Aqui galera Tem como colocar mano Uma plaquinha de Proibido passar Pro pessoal não vim aqui Que só os funcionários Andam É caminho pequeno É caminho pequeno Isso Vou colocar ela aqui Mas ela tá virada Pro lado errado Mano Eu tenho uma raiva Quando esse negócio Não gosta Não quer virar Nunca vira pro lado Que eu quero Vocês não tem noção Da raiva Que eu fico Mano Olha lá Consegui Olha lá Não fica virado pra cá Aí consegui agora Agora vai Aí coloquei a placa Agora somente funcionários entram Quer ver? Vamos ver se os povos entram ainda Ih Qual foi mano Você não tá vendo a placa aí não Vou ter que colocar uma normal Vou ter que colocar uma portão Vou ter que colocar um portão Enquanto isso a montanha russa tá enchendo lá galera Não esqueci não tá Calma aí Vou ter que colocar uma dessa aqui Colocar um portão Os visitantes não vão passar Vai ter que ser esse aqui mesmo Isso Agora sim Tá virado pro lado errado né Como sempre Tá É Acostumei já Vamos tentar arrumar Calma aí Vamos tentar arrumar Vamos tentar arrumar isso aqui Assim fica feio né galera Arrumar aqui Placa Pequena Proibir a entrada pequena Vira pra cá por favor Isso garotão Aleluia Consegui virar o negócio Olha lá Vamos ver os visitantes que vão entrar agora Olha lá Isso Bate e volta rapaz Aí não é pra passar aí não Oxe a menina passou Passou não Vamos lá chegar na montanha russa Olha lá galera Olha lá Os povo tão começando a chegar hein Nossa Dá um ligo nisso aqui mano Meu Deus do céu Galera Vou ter que colocar mais Zelador Mais tudo Mas enfim Vou só mostrar aqui pra vocês A montanha russa Olha como tá nesse vídeo né Quero ver no próximo vídeo Isso aqui vai tá lotado Esse aqui não vai caber mais gente galera O vídeo tá muito longo já mano Não sei se eu finalizo por agora Isso aqui vai dar um trabalho Pra upar depois Malandro Luxo total na vida 89 contos Enfim galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Beleza Olha lá Engraçado que aqui é alto E não tem grade né mano Olha que perigo E aqui tem né Aqui tem Aqui claro que tem E aqui não tem mano Isso aí é maior perigo isso aí hein Isso aí é louco Isso aí é louco Mas enfim Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixe seu like favorito Que eu gostei bastante Nossa montanha russa Tá começando a encher aqui mano Em breve vocês vão ver essa fila aqui Igual formigueiro certo Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Certo mano Então deixa seu like se você gostou do vídeo Comenta se você quer mais vídeo Desse jogo no canal Não esqueça de se inscrever Se ainda não for inscrito E é isso aí Valeu E Fui Fui Tchau 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 E aí